E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo. RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Não, não, suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não tá? O que eu vou explicar? Toda vez que nós baixamos, não se pode eu vou contar pra te parar. Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Bate de frente, rapaz. CH nesse ano fez por merecer e trampou mais. Uou! 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 Faça aqui, acho que o mesmo que fez Jesus Mano, vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo o que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus, já que de tanto raios Fui chover na cena, então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, cê vai reparar, tô na sua Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando Cê vê lua, pois sabe que agora Mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado, tipo xadrez Agora eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L Céu, mec, L, pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vir pra te baflorar Então, cê pode ficar com o que você quer, mano Sabe que agora tu perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todos, sou-se uma rainha Eu até concordo, uma pena Aqui nesse quesito, sua cara sai roxa Eu chego infiltrado, tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Sem uma paixão, mas agora cê já substeve Viu o conhecimento na base E garanto que agora você nunca manteve Sabe que não tem essa de trégua Ou de armadilha no meu domínio Cava do dado, se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu sou definido, sabe? Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca, cê é minha sapisonela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra-dente, meu mano Já que CSF está, eu quebro o grill junto Cê não vai entendendo Agora, mano, você se fudeu E no conhecimento da base Provo que você nunca quebrou faleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz, pô, cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe pra cair suplano É meu amigo Tipo Raquel Xerazade No seu caso é a Dot, um fudido Chama o Fábio Assunção Porque ele tá lá no Projac Projetando a carreira e fez a função Hein, cê tava aceleradão Saiu correndo pela Globo Hoje eu tenho um encontro com os irmãos Mas não, não sabe se faz parte Mais tarde tem o seco do meu dia Com a Fátima Bernard Mas tá ligado aqui Eu tô sempre à vontade Porque, mano, eu vim da favela Preferia TV Globinho Se eu pudesse, matava logo ela Então, isso não é nada maneiro PH na batalha Aqui eu sou artilheiro Sempre mais um guerreiro Encontro com os mano Passa o perfil no prédio inteiro Fica o cheiro É por isso que acabou a esperança William Bonner terminou Ela acabou com a infância das crianças Ei, não é melhor você gostar do meu primo Mudou o tempo é Serazade É TV Pininho Então, mano, eu sou puxão Porque eu sou velho Peguei a época da caverna do Dagrão É tipo um fast food Na verdade eu sou velho Peguei a época do cruz Fazendo várias fumaça O clima embaça Ele também pegou a época do analfabetismo em massa A criança matava aula pra brincar É, não, na verdade eu perdi a seda Cê não fuma maconha Não sabe o que é ter uma boca seca Não, 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 não Nesse instante Ele no começo tomando refrigência Eu falo perto da boca e rola toda hora Quando a boca tá seca Vendemos muitos de agilutes e agilutes e agilórias Você não sabe a gira da favela Falou errado Aí a boca tá banguela Ooooooooh É só um fedelho Cê não me enganha nem se você botar um aparelho Ooooooooh Te age embora E isso é incomum Noiado chegou o cu Querendo dois pós só vai levar um Ooooooooh Então cê sabe Meu mano, tranquilão Já tá viciado Hoje fica na minha mão E não acho isso nada maneiro O robô do pai na boca Hoje ele vai deixar o cabelo Ooooooooh A nossa rima é cínica Hoje meu mano eu te aposento Volta pra aqui Curioso Dado do nóia Que não andava só Passarinho Sou gavião No seu caso cê é curió Ooooooooh Que essa é uma história foda Que eu vou te explicar Não A boca não fica banguela É diferente Eles lucraram e tão feliz Se você derga Você fica sem dente Ooooooooh Ooooooooh A gente pode ir pai desse jeito E até as crianças vão se inspirar Eles tão achando que é motivo de gore Não é porque cê tem o dente Do cara cê vai ter a mesma história Ooooooooh Então se você não se comparar assim Não a sua história Agora eu vou ter que parar É mano, mas você é muito ruim Mas sem minha favela Brooklyn O que será de ti? Ooooooooh Porque assim cê não entende a partida No final eu faço até um som De despedida Mas eu sempre solto a voz O holiday tem nossa pele Mas me fala se ele representa a nós Ooooooooh Não tem gente que vai ser diferente Seu papo aqui não foi confissante Não representa a nós Isso eu sei Porque Rolling Day Pra mim é só um som lá do Green Day Então, sabe mano Isso aqui eu não sou ciclope Mas com a visão eu te ganho igual o outro Aí a gente já retorna pra aquela história Ele escutando o Green Day Tá com o dinheiro Então aí é Jet Glória Então, pensa As imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe e dou até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Chá repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Ooooooo Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar Ooooooo E todo o esforço que você lembrava Em seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha em seus oito cordões Ei! Ooooooo A rima de outra batalha Eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Ooooooo Na batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo O mesmo time grita Lá vem gol Olha o CH na batalha Eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala Um monte de coisas sobre Ser esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Ooooooo No tempo de treinar Por isso eu to pouco me fudendo Com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no Youtube Ooooooo Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos Nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Ooooooo Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois enquanto você tenta Bota a gasolina Pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei! Ooooooo E vou dar um atar Quando responde a plateia que eu quero As melhores batalhas aqui no canal É na sua cadeira Por exemplo, temos outro Talha bate e volta Um atar Que outro responde E a plateia que é o seu Biscão! SAI QUERER! E a plateia que é o quê? Que é o quê? Que que acha que quer? Que é porque que você tá rimando Falando que o cara é tão wiki Se tomou uma batalha Eu ganho até duas vezes Que eu citei os anos Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Que resposta de bosta Tudo tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, posso só que isso é muito sorte Tô voltando pro meu nó Que razão é ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Filho de seis alas Dono desse cara Sou príncipe da favela Merci Sua rima é velha Você não entende O rap corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano? Cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá, no mínimo, confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra celerinho Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do seu sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tira sua bandora de Genin Se nem pro Hokage Então me chama de Senpai Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ele falou que assisti batalha Eu não fui eu Que se tem nome de amiguinho Da do rima na plaza Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Como assim? Você quer me ter essa pra cima de mim Quem me zoar? Porque eu sou o genin Naruto virou Hokage Não passou na prova Chunin Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aqui é só regresso O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um cérebro prato Mesmo você sendo gay E não serve pra ser ninja Então vai ser vindicato Lá, lá, mentirato Mas tá tudo bem, você tá puto Aprendi uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de urin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Pegue sua decorada Vê se você pegar essa banda Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho Por o seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo o Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Def Não te é Por isso que isso aqui me estampou Veio morta Ô, sai pra caralho Como isso? Nem eu agora não me espere Ê, me tá balançando O futuro tá matando pra caralho Eu tava falando dois L Ah, não Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende O bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Eu vejo você não entende Boa! Boa! Boa!